a semente de abacate vale ouro para a saúde e pouca gente sabe se na sua casa o caroço do abacate costuma acabar na lixeira pense duas vezes antes de se desfazer deste caroço que pode ser muito mais importante do que você imagina e é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje e se você já tem o hábito de consumir de alguma forma essa semente me conta aqui nos comentários o que melhorou na sua saúde depois que você passou a usar o caroço de abacate olá 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 você já me conhece eu sou a ellen aqui do fazendo em casa eu quero te desejar as boas vindas ao vídeo de hoje na minha casa para sua casa aproveita e me conta se na sua casa você tem um pé de abacate os abacates são muito populares hoje em dia e já garantiram o seu espaço eles são muito nutritivos e fáceis de incluir na alimentação essa fruta tem uma única semente grande que normalmente é jogada fora porém o que poucas pessoas sabem é que o caroço de abacate pode trazer inúmeros benefícios para a saúde no caroço de abacate se concentra um grande parte dos antioxidantes da fruta em torno de 70 por cento ele também é um antibiótico natural que combate a cândida e toda a classe de fungos e ajuda a proteger da febre amarela como se sabe os antioxidantes combatem os radicais livres que provocam o envelhecimento precoce as doenças degenerativas e o câncer a semente de abacate também ajuda a combater diarreias inflamações no trato gastrointestinal prevenindo úlceras gástricas e doenças bacterianas e virais o caroço do abacate também fortalece o sistema imunológico ajudando a prevenir gripes suas propriedades anti-inflamatórias também ajudam a combater doenças que atingem as articulações como artrite as sementes ea pele do abacate contém níveis mais elevados de antioxidantes como as catequinas também encontradas no chá verde e as procianidinas que agem como anti-inflamatórios reduzindo a dor o inchaço a rigidez ea perda da função articular esses dois antioxidantes também melhoram a saúde do coração ea circulação sanguínea as sementes de abacate contribui muito para a saúde da pele seus potentes antioxidantes podem reconstruir o colágeno reparar os danos causados pelos radicais livres e melhorar a aparência da sua pele é um grande aliado para quem sofre com diabetes o efeito anti-diabético das sementes de abacate ocorre devido ao seu teor de cálcio magnésio potássio sódio zinco e cromo esses elementos regulam as principais enzimas envolvidas na formação da glicose e ajudam o corpo a utilizar melhor a glicose existente combatendo assim a diabetes o caroço de abacate também contém outros antioxidantes que reduzem a glicose como os flavonoides saponinas esteroides taninos e alcaloides conhecido como anti-inflamatório para o fígado a semente de abacate também pode funcionar como um diurético eliminando o ácido úrico e tratando as pedras nos rins e que tal um chá de abacate experimente usar a semente de abacate para fazer um chá a sua saúde vai te agradecer o chá da semente de abacate ele também auxilia no emagrecimento por possuir capacidades termogênicas e ajuda a combater a ansiedade e a compulsão por fazer comida o seu preparo é fácil lave e seque a semente depois de retirá-la da fruta ferva por 10 minutos em água quente e aguarde alguns minutos antes de consumi-lo pode ser consumido quente ou gelado durante o dia uma outra forma de consumir é fazendo farinha do caroço de abacate fazer a farinha do caroço é muito simples desidrate a semente do abacate no forno a 120 graus durante duas horas depois disso retire a semente do forno retire a casca fina que a envolve ela deve se soltar bem facilmente se preferir faça um corte de leve em volta da semente para que seja mais fácil retirar a a casca bata de leve com a faca para que a semente se parta ao meio corte em quadradinhos pequenos bata no liquidificador ou no multiprocessador até que vire uma farofa guarde um recipiente com tampa em um local seco e arejado o caroço de abacate é amargo então se certifique de incluir nos seus preparos um alimento para equilibrar o sabor como uma banana ou alguns morangos por exemplo a forma mais simples de consumi-lo é adicionar a farinha nos seus sucos vitaminas chás ou como espessante para sopas e molhos e aí você já conhecia esses usos e benefícios do caroço de abacate gostou de conhecer essas dicas quer que eu traga mais dicas como essa aqui no fazenda em casa então conta para mim qual fruta ou semente você gostaria de conhecer melhor e entender os seus usos e benefícios eu vou esperar para ler a sua resposta aqui embaixo nos comentários eu também quero aproveitar e te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não faz parte do fazendo em casa e fazer isso é muito fácil e se o ícone do inscreva se estiver vermelho basta clicar clicar novamente no sininho para ativar as notificações e assim você não perde nenhum vídeo do fazendo em casa aqui na tela eu vou deixar para você mais duas dicas do canal que eu tenho certeza que você vai amar espero você no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau